Olá! Você tem algum problema hereditário que vai passando de uma geração para outra na sua família? Então fica aqui com a gente porque hoje a dica é pra você. Eu sou Vera Gondim e hoje eu trago uma nova dica pra você. Mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no nosso canal e nos ajudar a levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Esse tema de hoje foi pedido por uma pessoa muito assídua aqui no canal, muito querida, que está aqui sempre interagindo conosco. Ela é do Acre e ela disse que as dicas aqui do canal transformaram a vida dela e da família dela. Então Elizabeth, hoje a dica é pra você e também pra todos vocês que percebem padrões negativos que se repetem na vida da sua família através das gerações. A Elizabeth diz que ela percebe na sua família e na família do seu esposo certas tradições, certos comportamentos que se repetem e ela tem muito receio de que esses padrões acabem por influenciar os seus filhos. Em primeiro lugar eu quero dizer que de acordo com a biologia molecular, com os estudos mais recentes dentro da biologia molecular sabe-se hoje que a vida de uma célula não é determinada pelos genes e sim pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que assim como a célula, a nossa vida não é determinada pelo tipo de genética que a gente tem e sim pela forma como nós reagimos aos sinais e aos estímulos do ambiente em que nós vivemos. É muito fácil da gente constatar que nem todo filho de uma pessoa diabética vai desenvolver a diabetes. Todos os filhos podem ter esse gene para diabetes, mas só vai desenvolver a diabetes aquele filho que tiver o padrão mental e emocional compatível com o padrão emocional e mental da pessoa, do diabético. Esse filho sim vai ter o terreno propício para a diabetes se desenvolver. É preciso que haja um gatilho para que esse gene seja ativado. E qual é esse gatilho? O gatilho que vai ativar esse gene é exatamente o padrão emocional e mental, a forma como essa pessoa vai reagir aos estímulos do ambiente em que ela vive. Os problemas que nós vemos se repetirem numa família através das gerações são consequência de crenças herdadas que vão sendo passadas de pai para filho até que alguém pare para refletir e resolva modificar essa crença. Tem uma história muito boa que reflete isso. Numa determinada família havia uma receita tradicional de um peixe delicioso e essa receita era passada de geração em geração. E essa receita começava assim. Pegue um peixe inteiro, corte o rabo e coloque numa assadeira. E todo mundo seguia essa receita à risca sem questionar. Até que um dia uma pessoa perguntou, por que eu vou cortar o rabo do peixe se ele pode dar um sabor todo especial ao caldo? Aí foram perguntar a primogênita da família, a bisavó, a criadora da receita, por que é que ela cortava o rabo do peixe para jogar fora? E ela disse, ah, porque a maior assadeira que eu tenho é pequena e não cabe o peixe inteiro. Então eu corto o rabo e jogo fora. E as pessoas iam repetindo cegamente essa receita sem questionar. E é dessa mesma forma que os padrões que geram doenças vão se repetindo de geração em geração. Até que alguém pare para questionar e resolva modificar essa crença. Então, Vera, você está querendo dizer para a gente que eu posso modificar a minha vida se eu mudar as minhas crenças? Sim, mas não sou só eu que estou dizendo isso. São as mais recentes pesquisas no âmbito da biologia molecular. Os nossos genes não ligam e desligam sozinhos. É preciso que eles sejam influenciados por fatores externos para que eles possam entrar em atividade. E a epigenética é uma área da biologia molecular que estuda isso e chegou a essas conclusões. Nós não somos vítimas dos nossos genes. Nós podemos cuidar dos nossos padrões emocionais, mentais, comportamentais, mudando as nossas crenças negativas, as nossas crenças desfuncionais, para podermos criar para nós um destino melhor para a nossa vida. Existe algum floral que possa nos ajudar a modificar esses padrões dos nossos ancestrais que são nocivos para nós? Sim, a essência bobe da Austrália nos esclarece sobre crenças e padrões emocionais e mentais que são desfuncionais para nós, que costumam ser repetidos e passados através das gerações. É uma essência muito poderosa que faz uma verdadeira limpeza nos padrões mentais, emocionais e comportamentais de uma família, até mesmo de toda uma raça ou de toda uma cultura. Ela trabalha em qualquer ponto da linha do tempo de uma família, até mesmo chegando a vidas passadas. As doenças genéticas que passam através das gerações de uma família, em algum momento da linha do tempo, tiveram origem em crenças e padrões disfuncionais, em condicionamentos negativos. Essa essência tem se revelado um recurso valioso para trabalhar com esses padrões originais. Nesse caso, ela precisa ser tomada por um período mais longo, sete gotas pela manhã, sete gotas à noite. E tem que pedir para preparar essa essência, a farmácia, para manipular com sete gotas do estoque, do concentrado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, nos prestigie aqui no canal e esteja conosco novamente na próxima semana, quando estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá!